Banda, cristal quebrado É, melhor mudar o tom das suas palavras Pense bem antes no que vai dizer Quer ganhar um jogo sem jogar as cartas Me julga antes de me conhecer Você só pensa em você Pois é, você não vê que você tá errado Tá me julgando e também é culpado Ou a gente termina de vez Ou a gente começa outra vez E daqui pra frente fazer diferente Esquecer o passado, viver o presente E que essas brigas tão matando a gente Vou ser mais calmo, eu mais carinhosa Você joga as cartas e eu faço jogo E daqui pra frente de um jeito novo Um tomando, contando o outro Um tomando, contando o outro Banda, cristal quebrado É, melhor mudar o tom das suas palavras Pense bem antes no que vai dizer Quer ganhar um jogo sem jogar as cartas Me julga antes de me conhecer Você só pensa em você Pois é, você não vê que você tá errado Tá me julgando e também é culpado Ou a gente termina de vez Ou a gente começa outra vez E daqui pra frente fazer diferente Esquecer o passado, viver o presente Que essas brigas tão matando a gente O você é mais calmo, eu mais carinhosa Você joga as cartas e eu faço jogo E daqui pra frente de um jeito novo Um tomando, contando o outro Um tomando, contando o outro Um tomando, contando o outro